ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Corregedoria abre sindicância para apurar morte de policial encontrada morta em Pelotão Cluvial. Feriadão movimentado, 20 mil pessoas devem deixar Manaus com destino ao interior de ônibus. O programa Mais Médicos prevê implantação de faculdade de medicina em Parintins. No esporte, o Nacional recebe o Bahia, mas nem no dia do jogo tem descanso. Semana Santa, católicos celebram Missa dos Santos Olhos e a tradicional cerimônia do Lava Pés nesta quinta-feira. E ainda no dia de conscientização do autismo, o desafio das famílias que cuidam de crianças autistas aqui na capital. O Jornal em Tempo desta quinta-feira Santa já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma policial militar foi encontrada morta dentro do Pelotão Fluvial Ambiental onde trabalhava. A polícia é suspeita de suicídio, mas a família disse que ela foi assassinada. O caso é investigado pela Corregedoria da PM. O corpo da policial foi encontrado neste batalhão de policiamento ambiental no Tarumã. Deusiane Pinheiro completaria 26 anos nos próximos dias. Ela teria sido morta com um tiro na cabeça. Para a polícia foi suicídio. Mas no velório dela, a família levantou suspeita de assassinato. Deusiane estava lotada no batalhão ambiental da polícia militar desde 2009. Ela era formada em administração, pós-graduada e se preparava para um mestrado. Por isso, a família contesta a hipótese de suicídio. Segundo os parentes, ela vinha recebendo ameaças de morte havia seis meses. O ex-namorado, também policial do mesmo batalhão, é quem teria feito essas ameaças. Ele tinha dito que ele daria um tiro na cabeça dela se ela terminasse o relacionamento. O antes, quando ela saiu daqui de casa, ela disse essas palavras. Mãe, hoje eu termino tudo com o Elso. Eu não vou mais ficar com ele, mãe, que ele me ameaça seis meses me matar. Ele tem a minha foto, a sua foto. A mãe conta que ela decidiu terminar o namoro quando descobriu que ele era casado. Mas o ex-namorado não aceitou o fim do relacionamento e deu início às ameaças. Deusiane chegou a pedir paz em uma mensagem no grupo da família no WhatsApp. Eu quero justiça, moço. Eu não só quero, eu quero justiça. A sociedade pede justiça. No velório, amigos e parentes fizeram homenagens. A família vai levar o caso à corrigidoria da PM, que já deu início às investigações. Muita gente já saiu de Manaus com destino ao interior para aproveitar o feriado prolongado. Só pela rodoviária devem passar 20 mil pessoas. Malas cheias, tudo preparado para o feriado prolongado. Está indo para onde? Itacoatiara. Você está com a família? É, passar a semana da Páscoa com a família. Adalberto vai para Itacoatiara com a família, mas não sabe se vai ser possível passar o domingo de Páscoa lá. Na teoria, deveria voltar sábado. Agora vamos ver se muda o programa. Vai passar com a família, visita a família? Isso. Tenho uma cunhada e a sogra. Os destinos mais procurados são Itacoatiara, Manacapuru e Itapiranga. 30 ônibus extras foram colocados para atender a demanda, que cresce em 400% nesse período em relação a dias normais. Com o aumento no movimento, a fiscalização vai ser intensificada. Cinto de segurança, documentação do veículo, acondicionamento de bagagem, gratuidade do idoso, do portador de deficiência, da criança, enfim. Todos os itens que dão a segurança da viagem são regulados e fiscalizados pela Açã. Aqui na barreira, a movimentação também é grande. Segundo a Polícia Militar, nos horários de pico, estão passando cerca de 60 carros por minuto. E a fiscalização aqui também é intensificada. Dois radares portáteis estão sendo usados para coibir o excesso de velocidade e reduzir o número de acidentes. De Manaus até Presidente Figueiredo, 11 radares fixos já estão instalados. A Polícia Militar também atua na fiscalização. O efetivo foi dobrado. Nos quatro dias, 20 policiais vão estar em cada saída da capital. Verificando questões de ilícitos, ilícitos penais e a questão de verificação de veículo concernente ao Código de Trânsito. Equipamentos obrigatórios, cinto de segurança, condições gerais do veículo. Tudo precisa estar em dia. Tem que estar tudo certinho e verificar antes de sair. Está entendendo? Para ter uma viagem segura e ter um retorno tranquilo. A cidade de Parintins está na lista dos 22 municípios pré-selecionados para ganhar uma faculdade de medicina. A medida é uma estratégia do programa Mais Médicos para equilibrar em cada região o número de médicos por habitantes. As prefeituras selecionadas que estiverem interessadas precisam confirmar a participação até 24 de abril. Depois disso, o município vai receber uma visita técnica dos Ministérios da Educação e da Saúde. Em instantes, policial militar reformado morre em acidente de trânsito e ainda nacional recebe o Bahia pela Copa do Brasil. Mas não descansa nem no dia do jogo. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto